O que o corpo faz, a alma perdoa, tanta solidão, quase me enlouquecer Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que sinto com todo carinho pensando em você Já nem sei quem eu sou e com toda emoção A verdade é que eu minto sozinho, eu não sei te esquecer E depois que acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde o tempo correr Já nem sei quem amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se perde e depois dá um prazer Fica dentro do meu peito, sempre na saudade Só pensando no seu jeito eu amo de verdade O segundo desejo...